Vamos iniciar mais uma semana bem divertida, bem prazerosa, com bastante aprendizado, né? Espero que vocês estejam estudando bem direitinho em casa, fazendo leituras, lembrando que a tia não está com vocês para fazer leitura, mas vocês têm a mamãe, têm o papai e têm várias formas de a gente praticar leitura em casa, através de jogos educativos. Tia, mas eu não tenho jogos. Podemos confeccionar em casa, sim, com o papai e a mamãe, palavrinhas, para brincar de caça-palavras, né? Isso, vamos lá, temos que colocar a leitura em prática. Para quando a gente voltar, a gente está bem afiado na leitura, mas não esqueçam de fazer leitura em casa com a mamãe, tirar um tempinho, um tempinhozinho e fazer uma leitura de uma letra, escolhe uma letrinha que vocês já viram. Mãe, vamos estudar essas palavrinhas com a letrinha B, depois com a letrinha C, isso mesmo. O importante é sempre estar fazendo leitura, não esqueçam. E agora, vamos iniciar a nossa correção de... Qual é a correção de hoje? Nossa primeira correção será português, isso mesmo, português. Vamos pegar o livrinho laranja, da capinha laranja, esse livrinho aqui, que tem escrito língua portuguesa e vamos abrir na página cinquenta e quatro. Cinco, quatro. Vamos lá, criança? Pegar o lápis, borracha, o estojo, o livrinho e vamos juntos fazer a correção das nossas atividades, tá bom? Lembrando que o visto a tia vai dar quando voltarmos a nossas aulas presencial. Por enquanto, vocês vão corrigir junto comigo através das nossas aulas online. E sempre colocando um Czinho, para você saber que foi corrigido, que a página que a tia pediu, você corrigiu, tá bom? Vamos iniciar nossa correção. Página cinquenta e quatro. Primeira questão. Um. Leia as dicas e complete com as palavras que estão no retângulo. Retângulo é esse quadrinho aqui, ele é um retângulo e ele tem três palavras dentro. Deixa eu ver pra vocês. Primeira palavra. Que bom! Segunda palavra. Karaokê. Terceira palavra. Kiwi. Agora a tia vai ler os itens. A. Sou uma marca de sorvete. Meu nome. Começa com a letra K. Meu nome é. Qual é o nome desse sorvete, a marca desse sorvete? Que bom! Karaokê. Ou Kiwi. Muito bem, crianças. Que bom! Primeiro nomezinho. Aí eu vou escrever aqui nessa linha. Que bom! Quem acertou, coloca o Czinho do lado do item A. Quem errou, apaga e escreve a palavra certa, tá bom? Vamos continuar. Letrinha B. Sou um aparelho que serve para cantar em festas. Fui criado pelos japoneses. Fui criado pelos japoneses. Meu nome começa com a letra K. Meu nome é. Sobraram dois nomes. Karaokê e Kiwi. Qual desses nomes vai completar a letrinha B? Isso! Karaokê é a segunda palavrinha. Eu escrevo na letrinha B. Quem escreveu, coloca o Czinho de certo. Letra C. Sou fruta. Por dentro, sou verdinha. E por fora, sou marrom. Tenho um nome parecido com o de um pássaro da Austrália. Meu nome começa com a letra K. Meu nome é. Tia, sobrou um nome, não foi? Sim. Que nome é esse? Kiwi. Muito bem. Escreva a palavra Kiwi no tracinho. Quem acertou? Do mesmo jeito, coloca a letrinha C. Vamos para a segunda questão. Dois. Marque com o X as palavras que completam as frases abaixo. São essas duas palavrinhas. Tia, mas como é que eu vou marcar? Primeiro, nós vamos ler a frase. Para depois marcar o X no quadrinho. Porque se não, eu não vou saber o que eu vou marcar. Certo? Vamos lá. Ganhei um lindo de maquiagem. Um lindo de maquiagem o quê? Ganhei um lindo cart ou kit de maquiagem. Isso mesmo, criança. Um kit. Então, eu vou marcar o X no segundo quadrinho. Esse aqui. E depois eu vou escrever a palavra que está ao lado do quadrinho. Kit. No tracinho embaixo. Acertaram? Coloca o Czinho. Segunda frase. Ontem, eu cantei no karaokê ou kiwi? Karaokê. Então, eu vou marcar o X no primeiro quadrinho. Próxima frase. Felipe gosta de hambúrguer com... Que bom! Ketchup. Qual dos dois que eu vou completar? Ketchup, né? Então, marca o X no segundo quadrinho e escreve a palavra. Tá bom? Acertaram todas? Coloca o Czinho. Vamos para a próxima questão. Três. Circule a letra K que você encontrou nas imagens. Todas elas aqui são rótulos. Nós vamos procurar neles a letrinha K e vamos circular. Esse primeiro aqui é aquele rótulo de pipoca, de micro-ondas. Vamos procurar onde está a letrinha K. Está bem aqui, ó. Aí vou circular a letrinha K. Circularam? Certo. Esse outro é o quinó. Vamos procurar a letra K na palavra quinó. Onde está? Bem aqui no comecinho da palavra. Circulo ela. Esse aqui é o choquito. Aquele bombom tão gostoso que vocês tenham certeza que adoram. A tia também adora. Choquito. Vamos ver onde é que está a letrinha K. Está bem aqui no meio. Aí eu circulo a letrinha K. Esse daqui é o refrigerante quate. O K está no início da palavra. Vou circular também. E por último, esse ovo aqui, que é de... Bi, da lacta, né? Onde está o K? Bem aqui no meio. Aí eu vou circular. Todo mundo circulou? Todo mundo encontrou a letrinha K nos rótulos? Muito bem. Faz o Czinho. Aqui no meio, ó. Czinho. Pronto. Já corrigi a minha questão 3, né? Vamos agora para a quarta questão. Encontre as palavras em destaque no diagrama abaixo. Está aqui o retângulo. São várias palavras dentro. K, K, Kátia, Karen, Kleber, Kika, Carla. Vocês viram, crianças, que todas essas palavras se iniciam com a letra K? Sim, o K está no início da palavra. E que são? Nome de quem? De frutas? Não, né? Nome de pessoas. Isso mesmo. Nome de pessoas. E nome de pessoas, a gente escreve com a letrinha maiúscula ou minúscula? Isso mesmo. Maiúscula. Olha como elas estão aqui todas maiúsculas. Com a letrinha grande, né? Muito bem. Agora eu vou procurar junto com vocês essas palavras no K, essa palavra aqui no diagrama. A primeira palavra está aqui, ó. Karen. Olha aqui, ó. Vou circular do K até a letrinha N. Todo mundo encontrou? Quem não encontrou, faz aí. Show. Vamos para a próxima palavra. Na palavra Karen, eu já vou aproveitar e vou circular a palavra Kátia. Olha, daqui para baixo até o A. Isso. E faça um círculo na palavra Kátia. Quando eu ach... Ó, quando... Uma dica da tia. Quando vocês acharem a palavra, vocês riscam a palavra para saber quem encontrou ela. Então, a gente vai arriscar a palavra Kátia e Karen. Para a gente não se confundir. Do jeito que a tia pedia para vocês fazerem na sala, vocês também vão fazer em casa. Por quê? Porque a tia quer que vocês procurem. Não é a mamãe nem o papai. A mamãe ou o papai vai só explicar, ler a questão para vocês fazerem. Viu, crianças? Tentem fazer só as atividades de casa para vocês aprenderem. Continuando. A palavra Kátia. Começa daqui. Do K até embaixo que é o A. Kátia. Circula. Muito bem. E risca a palavra Kátia. Já achamos três. Vamos agora para a palavra Kleber. Olha aqui. Do K até o R. Circula. Kleber. Risca a palavra Kleber. Faltam duas. Que Ká. Olha onde é que ela está aqui embaixo. Que Ká. Circula. Risca lá em cima. Ficou a palavra Carla. Está bem aqui no cantinho. Do K até o A. Carla. Circula e risca. Achamos todas as palavras, né? Seis palavrinhas. Não foi, crianças? Não acharam seis? Pois são seis palavras, tá bom? Todo mundo acertou? Êêêê! Muito bem. Parabéns. Faz o Czinho na questão quatro. E parabéns por vocês terem acertado tudo, viu, crianças? Espero que vocês tenham gostado da nossa correção de hoje. Acertando tudo, tirando tudo, dez. Chegamos ao fim da nossa correção de hoje. Capriche nas correções e nas atividades também. Um grande beijo e até mais. Tchau! 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 Tchau!